Fala galera, estamos aqui nos portões quentes, captura da bandeira basicamente, vamos aqui de guarda-vento e vambora proteger a galera aqui porque eu tô como um suportezinho mesmo, eu não vou capturar a bandeira, eu prefiro proteger o cara que tá com a bandeira, então bora lá, vamos localizar a bandeira aqui, tá lá no topo e vamos ajudar a galera. Ali já tem alguns ó, já vamos tacar aqui pra tentar defender o nosso brother, ali, vou tentar derrubar aquele ali que tá bem nas costas do nosso amigo, vambora, vambora, passou pra lá, beleza, caraca véi, vamos tacar um S aqui bolado, que os caras já estão atrás de mim, deixa eu dar uma olhada, não, não tem ninguém, beleza, aí ó, recarregando a habilidade, ok, tranquilo, vamos recarregar nossos escudos porque a gente tomou legal. Vamos lá, a gente tá perdendo agora, ali, um cara do nosso time pegou, vou passar pelo cantinho aqui, ó, pelo cantinho, cadê? Ali, beleza, beleza, acertei, tô pra cá, opa, aí ó, ali, bem nas costas dele, bem nas costas, aí, vou tacar fogo, 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 derrubamos, aí, muito bom, conseguimos derrubar. Caraca, tá uma loucura aqui, véi, hahaha, ó, o pau quebrando, eita, boa, briga na base, rapaz, eita, tá uma loucura generalizada, aquele ali a gente derruba, ah, vou lá pra cima, conseguiu desviar, opa, passou um dragão, um cadáver de um dragão do nosso lado, ali, já tô vendo um, beleza, opa, opa, ganhamos, caraca, véi, bem na hora que ia bater a cabeça no muro, Vencemos já Ó, estamos indo bem de suporte Tô tão feliz E vambora Novamente Vamos saltar aqui com o nosso dragão Ah, esse dragão que vocês estão vendo É um que eu consegui desbloquear Olha que bonitinho o verdão Vamos lá, reta o cara aqui Toma, desviei Ah, ele achou que vai conseguir me envenenar Com isso, essa trilha de veneno Tá, enfim Vamos parar de brincar aqui E vamos eliminar o que a gente tem que eliminar mesmo Cadê, 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 cadê o cara Ali, ele tá passando pra lá Vambora, girando aqui Aí, estamos bem nas costas dele Aí, é perfeito aonde a gente quer mesmo Vai, acerta Vai pegar, vai pegar, vai pegar Eliminamos Eu vou tentar pegar a bandeira Não, eu consegui, bem na hora eu subi, velho Não deu pra pegar O outro cara do inimigo pegou Opa, 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 opa Tá, pelo menos eu desviei Eu sei que eu bati a cabeça no murinho de novo Mas consegui desviar Aí, vamos derrubar aquele lá Conseguimos? Conseguimos Não, nós temos assistência Na real Tudo bem Vamos proteger o nosso amigo Ele conseguiu pegar a bandeira Lá vai ele, ó Vamos descer aqui Pegar uma velocidade Agora a gente sobe Aí, ó Travada a mira Vai pegar Toma Deve ter acertado Acertou alguma só Eliminei Muito bom Caraca, é uma loucura, galera A gente vê bola de fogo pra tudo quanto é lado E vencemos Caraca, galera Foi épico Muito bom Conseguimos vencer aqui nos portões quentes Graças a nossa equipe Valeu Eu só tô trazendo um extra aqui, galera É morte súbita agora Quem morrer, morreu, galera Não tem nem como ressuscitar Então eu tô aqui já atrás dos dragões Vamos ver se a gente consegue eliminar alguns deles Tô pegando escudo aqui Quer dizer, tentei eliminar o cara que pegou o escudo Opa, opa, opa Aqui pra cima Deixa eu girar aqui, ó Caraca, não consegui achar mais ninguém Ali, ó Tô vendo Vamos atrás dele É ele mesmo É ele mesmo Aquele ali já era, ó Aquele ali já era Vamos derrubar É aí, derrubado Quantos faltam? Faltam cinco no outro time Tudo bem Ih, rapaz Agora faltam cinco no nosso também Então começou Peraí Opa, opa Quatro Beleza Vamos pegar aqui Vamos só subir Vamos salvar o nosso amigo ali Que tá precisando de ajuda Opa, girou pra cá Girou pra cá Foi pra cá Cadê que, cadê que Pô, cadê o cara, velho? Desapareceu Que isso? Opa, passou por mim Passou uma bola de fogo na minha orelha, né? Tudo bem Ali, ó Tô vendo Gira, 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 gira Ali, ó Foi pra cima Vambora Vamos atrás do cara Sai voando aqui Aí, agora só faltam dois Cadê os outros? Onde estão? Ali embaixo Foi pra lá Ah, esse eu derrubo Esse eu derrubo Ele vai cair Cara, tiramos muita vida dele Tiramos muita vida dele E conseguimos Muito bom 44 barra 43 Foi acirrado essa partida Conseguimos chegar aqui no modo súbito Eu só queria mostrar pra vocês Esse pequeno Extra Na verdade E estamos ali como segundo lugar Nossa Olha só Com a nossa armadura Draconiana Agora sim Vamos pro modo Carnificina 16 barra 6 Olha só Muito bom Estamos aqui agora Definitivamente No modo Carnificina Só queria ter mostrado Aquele extra antes Que era numa partida minha Muito interessante Estamos aqui novamente Como saqueador Vambora Vamos lá, equipe Tá, o cara já pegou ali Beleza Opa, opa, opa Aquele ali mesmo Toma Cara, quanto tiro Opa, vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Olha o cara Tá abaixadinho ali Diziu legal Parabéns Mas eu também sei fazer isso Opa Aqui Nossa Tomei, tomei, tomei Nossa Tomei legal Torrei, galera Torrei Já comecei errado Dá pra virar, galera Dá pra virar Vambora Só confiar Vamos confiar aqui Nas nossas habilidades Vamos descer mais um pouquinho Vamos ver O que tem por aqui Ali, ó Aí Travou Não travou a mira Mas vamos atrás Ele conseguiu recuperar com o escudinho Mas tudo bem Estou nas costas dele aqui Opa Aquela lá vai pegar Aquela ali vai pegar Toma, eliminou Lá vai ele caindo Tchau, brother Conseguimos acertar Já tá 3x3 Olha, eu falei Que tem que confiar, galera Eu falei Aí vamos atrás da galera Aqui no meio Dentro do gasto Nossa Tomei uma legal agora Vamos voar aqui E pronto Já voamos Pegamos velocidade Taquei aqui mais algumas bolas de fogo O cara conseguiu desviar Estou tacando aqui Eita Passou no rasante Taca fogo Taquei um pouco de fogo Ali Opa, 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 opa Galera, estou nas minhas costas Ah, não deu Não tinha como desviar De 12 barra 3? Eita, nossa Desviando muito Olha essa habilidade Esses bichos Esses caras são muito desviadores Aí, pegar mais um impulso Vamos quietinho aqui na manha Ah, não dá, não dá, não Opa, deixa eu girar aqui Aí, beleza Pronto Pegar impulso Vamos em direção ao escudinho Peguei o escudinho Que a gente estava precisando Subi aqui um pouquinho Ok Pegar velocidade Aí, vamos atrás do cara Ah, ele vai conseguir fugir Ah, não Agora sim Agora sim Pegamos Pegou Não, velho Como é que não pegou? Agora vai pegar, velho Tem que pegar Galera, está difícil Ai, bicho Ai Põe atrás dele Nossa Eu nem sabia o que estava acontecendo Mas pelo menos agora A gente está chegando perto 23 barra 16 Será? E a gente está 6 barra 4 Tá bom Tá bom Matamos 6 Morremos 4 Tá muito acirrado E se a gente vencer Galera Galera, velho Se a gente vencer Vai ser no sofrimento supremo Caraca, está todo mundo aqui dentro Agora é a nossa chance Agora é a nossa chance E derrubar É a nossa chance Aí, derrubamos um já Derrubamos um E o cara tacou uma explosão na gente Que tacou longe Aí, vamos subir Aí, consegui fugir Pegar aqui Peguei Caraca, galera Está muito tensos Opa, oba, oba, oba Opa Tá, desviei agora Calma, calma Calma, calma Vamos recuperar aqui O quê? Eu nem estava pegando fogo, nada Fui morto do nada Tomei Slay No meio da partida Que isso? Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada 28 barra 20 Ah, falta 2 minutos Ainda dá, galera Ainda dá Confio Descer aqui, ó Ali está ele É aquele ali É aquele ali, galera Ah, ficou invisível Tudo bem Vamos girar Opa Girando aqui Aí, tacando fogo Cadê o cara, velho? Aí Ah, velho Não tem como É difícil Muito difícil Você é a vergonha da professora Eles parecem que tem um hack Não é possível Aí a gente consegue chegar perto deles Do nada eles saltam pra cima Ganhando muito ponto E vamos lá Vambora Tô vendo ali os carinhas Ó, tá todo mundo juntinho Tem um cara Modo Berserker ali Oba, 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 oba Tocar fogo aqui Vamos tentar sair Vamos tentar sair Meirei Preciso de ajuda Passou as bolas de fogo sinistra Já vou pegar aqui, ó Ó, opa Bati, 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 bati Bati, mas desviei Só na cautela Ó o cara, velho O cara tá me seguindo Eles querem porque querem me eliminar Toma Ah, vamos por aqui Tá aí, 38 Caraca, tá difícil, galera Tá difícil Tá, vambora Aí já ataquei mais alguns Tô tentando perseguir esse cara aqui, ó Matar, olha isso, velho Do nada, viu As bolas de fogo É, galera Eu acho que não vai ter como 10 barra 7 a gente tá Morremos muito Mas pelo menos a gente tá matando Mas não é o certo Aí, vai pegar, vai pegar Derrubei Beleza Conseguimos Ok Saltar aqui O cara tá fugindo ali, ó Vamos pegar o atalho Por aqui Opa Ali, ó Acertamos Não, nem pegou Ali Passou pra cá Cadê, 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 cadê Tem um cara atrás de mim Tem um cara atrás de mim aqui Toma Ah, caí Nossa Eu só tô caindo Não dá nem pra saber o que é o que E agora tá 44 barra 34 É, galera Infelizmente Não conseguimos Tamo Aqui 15 barra 8 O melhor do servidor Mas não é o suficiente Não é o suficiente, galera Não é só eliminar Não é o que conta E perdemos Infelizmente Mas fazer o que Bom, galera A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado Valeu Até mais E tchau E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto